Oi gente, eu estou aqui na casa da minha mãezinha querida, então assim, que eu amo muito, né, assim, de paixão Ela cuida da minha avózinha, que é a camada, então assim, assim, eu queria ficar aqui mais tempo, né Mas não tem como eu ficar aqui agora, assim, mais uns dias Mas daqui uns dias eu venho pra tá ajudando um pouco, né Porque nós moramos a 300 quilômetros de distância uma da outra Então gente, então, é que eu queria mostrar a minha mãezinha, né Então assim, um beijão pra todo mundo, manda beijo aí, mãe, pro pessoal Como é que a gente fala? Fala assim, beijo gente Beijo gente Fala assim, a minha mãe, gente, ela tá, assim, depressiva também Porque ela só fica em casa, né, cuidando da minha avózinha Então assim, vocês viram que é, assim, bem difícil, né Mas assim, ela é muito forte, já tem 10 anos que ela cuida da minha avózinha amada 11 anos já, né Então assim, e é uma guerreira, sabe, assim, eu amo a minha mãe E ela sempre foi uma pessoa trabalhadeira E agora, assim, se dedicou à vida dela, né, cuidar da minha avó Agora também ela anda com uns problemas de saúde, né E tá fazendo tratamento também Mais um pouquinho Então o pessoal tem que tratar deitado, porque ela tá toda atrofiada, as pernas Não se move mais Aí a gente coloca ela na cadeira, mas não aguenta ficar muito tempo, né Então tem que tratar deitado Abre a boquinha, vó Não é certo da comida deitada, né Mas não tem como, gente Ela não consegue mais ficar sentada Quando fica sentada, dá vertigem, desmaia Então assim, ela tá bem fraquinha Tá com tosse? Tá muita tosse, vózinha? Meu Deus Tá com tosse também, gente Esse dia ela teve que ir no dia, sabe Aí ficou internada Ainda tá fazendo as nebulizações aí Tomando os remedinho, né, vó? Pra ficar boa Tá com tosse também Agora vamos preparar também Porque você vai ficar mais tarde, tá bom? É, vamos fazer Isso Vamos apanhar o travesseiro pra nós tomar o remedinho, vózinha Tem que ficar bem alto, né Pra tomar o remedinho É É Bem alto Abre a boquinha pra tomar o remedinho Mais? 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 Não Não engoliu, não Não engoliu, não? Não Então mais um pouquinho de água Abre a boquinha É Tá muito Tá muito Não engoliu Engoliu? Não engoliu? Não engoliu Abre a boca Pra me ver Ah, isso aí Boa menina Engoliu, né? É Boa menina Minha menina linda Agora vamos se arrumar pra nós dormir, né? É Vamos trocar a fralda Então, amado Já coloquei a vózinha pra dormir Aí, amado Coloca o mosquiteiro E tem o ar também Só que a gente quase não liga Em caso dos problemas respiratórios Tá bem fresquinho aqui hoje Só liga quando tem necessidade E o ventilador também, às vezes, bem fraquinho Aí já troquei ela Já tá toda sequinha Né, vózinha? Né, vózinha? Hum? Isso aqui é o quartinho, né? Que a minha vó fica Tem que colocar, ó Na lateral Aí aqui Eu deixei o nebulizador Aqui no caso, né? Que eu guardei Não guardei Aqui, ó Nessa Aqui é uma máquina de costura Da minha mãe Aí aqui a gente Deixa o espraldão, ó Tudinho E aqui em cima Fica, ó Tem hidratante Que a minha mãe passa nela Depois que toma banho Que tal os remedinhos De fazer nebulização Que tal as medicações Que ela toma Aí luva Que a minha mãe compra também Talquinho A minha mãe passa talco nela Aí os remedinho aqui Pra alguma lesão Que dá no corpo Porque a pele é muito fina, né? Às vezes até de pegar Já machuca a pele Aí aqui tem os outros remédios Que é controlado Que aí a minha mãe deixa aqui Separadinho E aqui é a cômoda, gente Onde coloca as roupinhas dela, ó Aqui é os paninhos Pra limpar a boca Aqui são os vestidinhos De malha, ó Ó, mais vestidos Sabe? A minha mãe sempre arruma ela E fica bem bonita a minha avó Aqui são os lençóis Tá assim tudo muito limpinho, sabe? Ó Aqui são vestidos também Às vezes quando ela fica internada Aí a minha mãe coloca uns vestidos Bem bonitos nela Camisolinhas Aí aqui tudo bem, olha São lençóis Os panos que tem que colocar por baixo também Pra não tá trocando lençol toda hora Então a gente coloca os panos assim Ó, por baixo Porque às vezes o fraldão Vaza, né? O xixi Aí os lençóis que vai ficando velho A gente vai fazendo assim Vai pegando pra usar embaixo Que aí fica mais fácil pra tá trocando depois O lençol E olha As perninhas atrofiadas Sabe? Não estica essas pernas mais Foi feito fisioterapia Tudinho Mas não estica Aqui, gente É que a gente foi dar banho E pegou na cadeira Porque olha a pele como que é A pele do idoso Ele fica mais fina Do que a pele do bebê Olha Que sensível Qualquer coisinha Fica roxo Olha Mas é bem cuidadinha Sabe? Minha mãe passa hidratante nela Quando eu venho eu ajudo Mas a pele é muito fina Qualquer coisa machuca Aqui já é uma mancha Que ela tem aqui Aqui foi na onde Qualquer coisinha que pega Já fica roxo Sabe? E aí aqui no meio A gente coloca os paninhos Pra não dar ferida nela Graças a Deus, gente Ela não tem ferida no corpo Né? As escara Não dá Mas olha como que é Tudo Muito fininha a pele Tem Quando vai pegar pra dar banho É maior Cuidado Que é muito fininha E E ela não enxerga mais Gente Ela tem mal de Alzheimer E a esquizofrenia A gente tem que deixar sempre Que tem o mosquiteirinho Ó Também Pra não sentar mosquito Porque E o ar Assim Esse horário A gente deixa assim No mínimo Só pra refrescar Então assim Ela já tem 92 anos Já Minha avó Então assim Vozinha Então gente Ó Vovó Tá dormindo muito Vozinha E já vou ter que ir embora Meu amor Bença Vovó Bença Tá vendo A Marilsa Tá Já vou ir pra casa Tá vó Fica com Deus Tá Te amo Amém 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 Vovó Fica com Deus Tá Beijo Beijo Pessoa Morro de dó De deixar Já coloquei Nosquiteiro Mas tem que ir Né A minha mãe Nunca quis morar Na mesma cidade Que a gente E Como eu trabalho lá Fica difícil Pra mim Vim pra cá Pra ajudar Né Mas tem uma pessoa Que ajuda Minha mãe Né Dar o banho Cuidar dela Assim Mas é só Meio período Gente Porque ninguém Aguenta pagar O dia todo Né Tá muito caro Aí a minha mãe Paga só Meio salário Pra ajudar A cuidar dela E as medicações É muito caras As medicações Que ela toma Sabe Fica 600 reais Só as medicações Então assim O custo de vida É muito alto E aí Cês sabem Né Recebe Um salário mínimo Dá pra quê Não dá pra nada Então assim Então assim É muito difícil Né Então assim Ai Vózinha Eu vou ir Com meu coração Na mão Gostaria de ficar aqui Ajudando a mãe Mas eu não posso Tá Fica com Deus E assim Até o próximo dia Que eu vim aqui Se Deus permitir Né Então assim Deus abençoe Tá Minha vózinha 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 O que? O que? O que?